Não existiria som Se não houvesse um silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite, não sim Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei dizer Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais Alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sons Tem certas coisas que eu não sei Tem certas coisas que eu não sei dizer Oh, é, 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 é Amém. 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 Amém.